Fala, pessoal! Vamos para mais uma degustação aqui no nosso canal? Você sabe, né? Eu pego uns vinhos, tenho vinhos para provar, vejo um vinho que é legal, provei o vinho, curti, abro a câmera e venho aqui conversar com vocês, porque eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, não é? Você também pode me mandar aí suas sugestões, suas ideias, enfim, o que você tiver aí para a gente poder trazer para cá. Hoje eu tenho aqui um chardonnay da Borgonha. Olha só, o negócio está chique por aqui, hein? Dá uma olhada aqui no rótulo, esse aqui, um rótulo bacana, minimalista, Borgonha, Chardonnay, Regis e Silvan, eles são os produtores, né? Pelo que eu sei, parece que são dois primos que ficam lá na Borgonha. E esse vinho aqui, ele faz parte de uma coleção especial que é a Cellar. Cellar Vinhos é uma importadora, aliás, de altíssima qualidade. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada no portfólio deles, só vinhaço, só coisa muito bem escolhida, e eles têm, para quem está em São Paulo, eles têm a Cellar Cave, que fica ali no Itaim, é um restaurante, tem um espaço para eventos em cima também, então o restaurante, cara, que eu fui lá, meu Deus, que loucura, demais, muito bom mesmo, sabe? Negócio assim, espetacular, comi lá os pratos muito legais, eles fazem final de semana, tem umas coisas diferentes, fizeram já ostra, fizeram um hambúrguer de frango com espumante, e olha, umas coisas assim, realmente muito legais. Então dá uma olhada depois também na Cellar Cave. Mas vamos falar aqui do nosso Chardonnay da Borgonha. Borgonha, você sabe, é muito conhecida pelos vinhos tintos, pelo Pinot Noir, né? Pinot Noir é a uva mais famosa aí da Borgonha, mas por lá se faz branco também, e principalmente branco com a uva Chardonnay. Aliás, lá é de onde vêm os vinhos que chamam Chablis, ou Chablis, que tem um S no final, e aí é de uma parcelinha especial, uma apelação, que aí todas as uvas têm que ser dentro de Chablis e tal. Esse aqui provavelmente tem uvas da região, então ele é chamado de Borgonha, e tá tudo certo, o que importa é o vinho na taça. Aliás, esse aqui, já provei, é um vinho de altíssima qualidade, muito bacana, é uma baita de uma experiência. Vamos fazer a nossa degustação aqui, vamos entender como é que é esse vinho. O interessante é que ele é um 2020, eu tô em 2024, ele tem uma cor, a cor dele tá numa certa evolução, mas muito pouca. Um dourado claro aqui, que é o que eu consigo perceber, e, putz, bom, lindo, né? Você vê girando na taça aqui, brilhante e tal. No nariz ele é muito legal, porque ele é muito elegante, ele tem aquele toque, não é que um toquezinho padrão, clássico de abacaxi, mas você consegue sentir um toquezinho aí de uma erva aromática, percebo também um pouquinho aí de uma ou as outras frutas. Dá pra perceber alguma coisa assim que me lembra, parece que me lembra até uma pitanga, não sei, muito ao fundo assim, sabe? também um toquezinho leve, toque mineral, e um pouquinho de cítrico também começa a aparecer aqui. Então é um vinho complexo no nariz, pra boca agora, né? muito agradável na boca, um vinho fácil de beber, corpo médio, mas na medida, assim, não passa, não fica pesado, não fica levinho, muito legal, ótima acidez, um vinho muito gastronômico, com certeza, ele vai embora devagarinho, assim, sabe? É um vinho pra você degustar ele com calma, tranquilo, vai bem como entrada, como começo aí de festa, de integração, de, sei lá, né? Mas vai bem também com uma boa comida. Eu iria com um prato com base de queijo, ou um peixe, ou alguns frutos do mar, mas muito específicos. Eu não iria, eu iria, por exemplo, talvez com uma lula, polvo, eu não sei, polvo talvez possa funcionar, não sei, teria que testar. Uma fundi de queijo, com certeza daria certo, uma raclete, talvez desse certo com ele, então, um peixe grelhado, um bacalhau, com certeza, então é um vinho que tem aí uma boa, uma boa gama de harmonizações, principalmente por conta de não ser tão pesado, nem tão levinho, então ele consegue ficar aí nesse meio termo muito bacana. É isso, gente, Borgonha, Chardonnay, se você já ouviu, se você toma Borgonha, você sabe já, mas se você ainda não toma muitos Borgonhas e já ouviu falar, provavelmente ouviu falar da Pinot Noir, lá da Borgonha, sim, é a mais famosa, é tinta, mas tem vinhos brancos também, como esse Chardonnay aqui, que é muito legal. Esse, como eu disse, é lá da Cellar. Eu vou deixar a descrição no vídeo, você vai poder ver. Aliás, falando em descrição no vídeo, deixa o seu joinha aí, já assina o canal, se inscreve aí, vai, me acompanha, porque a gente tem muito conteúdo por aqui, tá bom? Então, valeu, deixa um comentário aí, me diz aí o que você acha, se você já tomou um Borgonha ou não, já vale o comentário pra mim, pra eu saber que você tá aqui comigo, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, saúde, e até a próxima degustação. Tchau.